Fala aí galera, beleza? Eu só vim pra falar hoje que Minecraft GL foi cancelado, não deu pra fazer direito, patatinho e patatão, então, infelizmente não deu pra fazer. Então tá, espero que vocês entendam. A gente quase não fez mesmo. Bom, a série, o filme Tigres, eu não sei se vai ser feito ou não. E tá na cara que não vai ser feito. Eu ia tentar fazer isso aqui, tá muito trabalho. Espero que vocês entendam. E tchau.